Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Projeto 3x4. 3x4 é o retrato do turismo e da hotelaria na pandemia do Covid-19. O meu nome é Sofia Almeida, sou professora na Universidade Europeia e investigadora no Centro de Estudos Geográficos Territura Universidade de Lisboa. O profissional do turismo a quem hoje vou fazer perguntas é Francisco Mouser, diretor-geral da DHM, Discover Hotel Management, desde 2016 e diretor-executivo da pós-graduação em Top Management in Hospitality and Tourism do ISCTE-INDEC. O Francisco tem mais de 30 anos de experiência na direção e operação de hotéis como o Riviera e o Ritz-Lisboa e cadeias hoteleiras de referência, tais como a Altis, o Tivoli, Vila Galé, Albatroz e a Natur. Conta com mais de 25 anos de experiência também no ensino e formação. Já foi professor de disciplinas na área da gestão hoteleira, em pós-graduações, licenciaturas e cursos de especializações em diversas universidades, escolas, hoteleiras e associações do setor. No seu percurso académico é mestre em Marketing pelo ISCTE-INDEC e licenciado em gestão hoteleira pela Escola Hoteleira e Turismo do Porto. Francisco, bem-vindo e obrigada por ter aceitado este desafio. A primeira pergunta. Sendo a gênese da DHM a gestão de unidades hoteleiras, de que forma é que este modelo de negócio pode fazer a diferença numa gestão hoteleira pós-Covid-19? Bom dia, em primeiro lugar, boa tarde. Sofia, obrigado pelo convite. É com muito gosto que colabore aqui no seu projeto. E é sempre bom também partilharmos algumas ideias e enfim, eu também explicar um bocadinho o que é que é a vida aqui da DHM e quais são as nossas perspetivas em relação ao futuro. Em relação à sua pergunta, concretamente, ora bem, o Covid, de facto, esta pandemia trouxe, deu aqui uma reviravolta muito grande ao negócio hoteleiro e desde pequenas estruturas hoteleiras até grandes cadeias, enfim, todos fomos, de certa forma, impactados e tivemos que encontrar aqui soluções expeditas para, de certa forma, ultrapassar este problema. Na DHM não foi diferente, nós fomos altamente impactados durante este período. Eu gostava de explicar rapidamente o que é que é a DHM e o que é que nós fazemos, só para contextualizar também quem nos está a ouvir. Nós, basicamente, somos um fundo de private equity que gera ativos turísticos que, enfim, que por razões diversas tiveram dificuldades, tiveram falidos, tiveram moribundos e, portanto, nós, no fundo, aquilo que fazemos é pegarmos ativos, recuperá-los, dar-lhes uma nova cara e pô-los no mercado. Portanto, neste momento, nós temos cerca de 18 unidades sob a nossa gestão, divididas em três clusters. Portanto, temos o cluster de design collection, temos o cluster de hotels and resorts e temos o cluster de villas and apartments. Temos ainda contratos de gestão, contratos de management com grandes grupos hotelários, nomeadamente com a Six Senses, com a Dolce, que neste caso é o Wyndham, e com a Golden Tulip. Temos mais uma série de ativos para desenvolver no seio do fundo e, portanto, digamos que isto é uma longa caminhada. E, efetivamente, passamos por um processo transformativo muito considerável, tendo em conta que estes ativos eram ativos com localizações difíceis, com estruturas complicadas e, portanto, nós praticamente escavacamos quase que de raiz os projetos e damos aqui atenção a alguns pilares que para nós são fundamentais, que é a parte da arquitetura e design, a parte da comunicação, nós temos uma grande preocupação em comunicar de uma forma, enfim, disruptiva e um bocadinho mais, enfim, moderna, se é que posso chamar. Nós olhamos também para esta indústria e para a forma de trabalhar com muita informalidade, enfim, e nos hotéis uma informalidade, obviamente, com alguns limites. Trabalhamos muito a área de F&B, portanto, nós damos muita importância a F&B com uma cozinha de confecção simples, produtos locais e com uma forma não muito elaborada de olharmos para esta área. queremos proporcionar experiências únicas e, finalmente, damos uma importância enorme à formação e atitude e atitude das pessoas. Eu penso que as unidades hoje em dia que estão mais distantes dos centros urbanos que estão em localizações mais desconfinadas, se é que eu lhe possa chamar assim, provavelmente vão beneficiar mais, pelo menos neste curto, médio prazo, de maior procura, porque eu acho que neste momento o turista que vai recomeçar a viajar vai começar a procura de destinos menos procurados e, se calhar, de maior contacto com a natureza. Enfim, isto aqui é o meu feeling. Penso que a retoma vai ser uma retoma lenta, gradual, e penso que os grandes centros urbanos serão, provavelmente, os últimos a recuperar, efetivamente, desta situação. Não sei se respondi à pergunta. Respondeu sim, obrigada. Quais serão, na sua opinião, as grandes mudanças no setor hoteleiro, em ambiente front office e back office, e ao nível das tarifas e formas de reservar? O que é que vai mudar? Bom, em relação à parte das tarifas, depois já falarei um bocadinho sobre a parte do front office e do back office, mas em relação às tarifas, a tarifa, enfim, resulta da procura e da oferta. Por mais teorias que haja neste mundo hoteleiro e noutras atividades económicas, isto depende muito se há muita oferta e se há pouca procura, naturalmente, o preço tende a baixar e vice-versa. Eu penso que, mesmo assim, os hoteleiros estão conscientes de que têm que fazer um esforço no sentido de não baixar as tarifas significativamente, o que vai acontecer. Eu penso que as tarifas vão acabar por reduzir, seja através de uma redução efetiva ou seja através de promoções, enfim, permanentes em que nós constantemente estamos a lançar pequenos descontos. Mas a verdade é que eu penso que vai haver um período de ajuste de tarifas e isso vai resultar seguramente num pequeno abaixamento que julgo que não será muito significativo também. Em relação à parte das formas de reservar, pois nós temos assistido nos últimos anos cada vez mais a reservas online, reservas quer através dos nossos sites próprios e dos nossos booking engines, mas também através das plataformas de B2B, nomeadamente bookings, expedias, etc. E penso que isto é uma tendência que é inevitável e vai continuar a acontecer, se bem que nós estamos a sentir e penso que é um bocadinho também a tendência, eu penso que as empresas hoteleiras estão cada vez mais espertas, experts naquilo que diz respeito à sua dinâmica digital e portanto tudo o que são plataformas próprias estão a ganhar cada vez mais importância, as pessoas reservam cada vez mais através dos seus smartphones e penso que se as empresas estiverem preparadas para este tipo de dinâmica também por parte dos clientes, penso que esta é claramente a tendência. Obviamente que nós damos importância a todos os parceiros, damos importância a todos os intermediários do negócio, mas naturalmente que tudo o que é negócio direto é mais vantajoso para ambas as partes. Em relação àquilo que é o front office e o back office e, enfim, questões que tenham ouvido de mudanças, como eu disse há bocadinho, o regresso da normalidade vai acontecer de uma forma gradual e depende muito daquilo que é a confiança do consumidor e aquilo que for o estado de controle da pandemia e o tema das vacinas. Eu não teria ouvido uma entrevista de uma pessoa que não é da hotelaria mas o que eu dizia para vocês que têm que estar preocupados é com a forma como o programa das vacinas vai acontecer porque isso é que vai dar a confiança necessária ao mercado para que eles retomem, digamos, as viagens com a sua vontade em ir para aqui e para lá e sem qualquer problema e penso que é um bocadinho também por aqui que as coisas vão acontecer. Eu acho que o front office por mais tecnologia e por mais medidas anti-covid que tenham que existir acho que temos que trabalhar muito bem o relacionamento com o cliente e a proximidade com o cliente é uma proximidade que não é propriamente física mas uma proximidade de serviço de atenção de disponibilidade de flexibilidade penso que é muito por aí que os hotéis têm que se preparar para estes próximos tempos. Ao nível do back office também algo que já vem acontecendo enfim que nada mudará significativamente eu penso que as empresas cada vez mais se querem eficientes e querendo ser eficientes obviamente nós temos que dotá-las de tecnologia eu costumo dizer muitas vezes aqui internamente que tudo aquilo que o cliente não vê tudo aquilo que o cliente não sente e que especialmente são tarefas de back office se nós pudermos apostar em tecnologia e substituindo o fator humano para nos dar mais eficiência obviamente que nós podemos pegar se calhar nessas poupanças e pô-las no front of the house portanto já nem estou a falar a economia para ficar com mais dinheiro no bolso não a economia para poder utilizar esse valor para por exemplo pôr mais pessoas a trabalhar e pôr mais dar mais atenção aos clientes A palavra de ordem nesta pandemia tem sido a digitalização a estratégia digital de muitas empresas já prevista antes tem ganho um fogo redobrado nos últimos tempos de que forma é que o digital muda para sempre a hotelaria e a hospitalidade o que é que muda e o que é que não volta a ser como antes Bom, esse é um ponto absolutamente fundamental eu vou permitir acrescentar aqui mais uma mais um aspecto importante que é para além da digitalização a sustentabilidade são dois pontos absolutamente críticos neste futuro imediato da nossa indústria portanto a digitalização assume um papel absolutamente crítico porque agora neste pós-covid nós começámos a assistir a adoção eu vou-lhe dar um exemplo simples ao nível da DHM nós implementámos um sistema de whatsapp com os nossos clientes que é uma coisa que não nos custa nada é simples portanto o cliente quando faz o check-in enfim nós perguntamos se está disponível ou não para tomar nota do nosso número de whatsapp e qualquer coisa que ele precise pode pedir seja uma toalha seja um serviço como service seja uma informação etc nós até utilizámos isto mais para gerir os horários dos pequenos almoços para poder enfim garantir sempre algum distanciamento e alguma utilização desconfinada dos restaurantes mas acabou por funcionar muito bem e portanto isto é um exemplo muito simples mas claro que nós estamos a aderir a todas as novas dinâmicas de check-in online check-out automatizado enfim todas essas tarefas administrativas que também não têm muito valor acrescentado para os clientes nós estamos a começar a utilizar precisamente essas dinâmicas como por exemplo os QR codes temos os diretórios dos QR codes os menus dos restaurantes etc portanto tudo isto acho que vai acabar por se manter e continuar mas volto outra vez ao ponto anterior em que o facto de nós termos determinados serviços mais digitalizados não significa que nós não utilizemos as pessoas que faziam esses serviços para outro tipo de tarefas por exemplo nós já temos alguns projetos para novos hotéis que não vão ter receção portanto nós estamos a chegar à conclusão de que a receção é um balcão que de certa forma que de certa forma inibe alguma proximidade até com o próprio colaborador que está no hotel e portanto nós ao abdicarmos de um balcão o recepcionista pode ser transformado num guest ambassador por exemplo e desempenhar funções mais abrangentes porque enfim se o check-in é automático se o check-out também é automático enfim ele pode acolher o cliente pode sentar com ele vender serviços experiências informação do destino enfim ganha o cliente ganha o colaborador e até ganha o negócio porque esta proximidade acaba por ser muito mais muito mais interessante portanto a digitalização claro que sim cuidado em não retirar a alma aos hotéis que eu acho que isso é que é o perigo digamos assim e quem sou eu agora para dar conselhos aos outros hoteleros mas pelo menos nós internamente na DHM tentamos ir por este caminho porque os hotéis sem alma perdem o seu vibe natural portanto quem dá esse vibe e essa alma são as pessoas a parte da sustentabilidade eu também acho que é uma tendência que não tem retorno fala-se muito de sustentabilidade mas ainda não se vêem concretamente ações A a Z e eu acho que é importante que os hotéis comecem a pensar em ações A a Z nós na DHM temos o DHM Green Project que começou em 2018 temos estado a evoluir ainda estamos longe de terminar o projeto em 2020 infelizmente tivemos que de certa forma pará-lo mas em 2021 vamos pô-lo rapidamente em curso outra vez eu estou perfeitamente consciente que o turista cada vez mais valoriza as chamadas práticas de economia circular as práticas verdes a proteção do ambiente enfim tudo este tipo de coisas portanto nós basicamente o que é que estamos a fazer? Coisas simples como enfim redução de lixo plastic free redução de gastos energéticos através de mudanças de lâmpadas e de projetos de iluminação mais eficientes redução do consumo de água através de símbolos redutores enfim onde isso é possível e não tira o conforto aos clientes estimular o uso de viaturas elétricas enfim colocando tomadas próprias nas nossas garagens e parques apoiar o comércio local a bocadinha quando eu estava a falar do F&B tem muita importância nós comprarmos aos fornecedores locais evitando se calhar a grande distribuição aquela distribuição mais massiva e que obriga grandes deslocações e alguma responsabilidade social enfim este ano com a história do Covid nós decidimos doar uma determinada verba para associações locais e conseguimos ainda reunir algum dinheiro e fizemos e demos esse apoio mas também temos programas com clientes em que vamos limpar as praias e fazer esse tipo de ações que penso que são interessantes e que mostram alguma preocupação com a natureza que nos envolve basicamente é isso e pronto é mais ou menos esta ideia digitalização e sustentabilidade muito bem Francisco conversa maravilhosa pegou em imensos pontos que me apetecia interromper para destruir mas o problema é que em vez de que estávamos a estar aqui várias horas mas acredito que o Francisco é uma das pequenas pessoas cuja experiência quer profissional quer mesmo a nível académico dá a mesma vontade de ficar aqui a falar o resto da tarde e poderemos até continuar a fazer off muito obrigada pelo seu contributo nada Sofia obrigada pelas suas palavras obrigada a todos os que tiveram a assistir e desejo-vos a todos um bom dia muito obrigada muito gosto até à próxima